Olá, tudo bem, tudo bom? E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Meu Deus do céu, que saudade que eu estava de começar um vídeo aqui pra vocês, juro! Cá estou eu pra poder liberar vídeo novo pra vocês, pra poder trazer vídeo novo pra vocês. E o vídeo de hoje, como vocês já devem ter lido no título, né? Como escrever suas metas para 2022. Por isso que eu estou com essa roupa aqui, ó, branquinha, entendeu? Ano novo, metas novas, hábitos novos, tudo novo, entendeu? Bora que bora! Eu quero ver vocês aí dedicado a vocês mesmos, dedicados a se tornar a sua melhor versão em 2022. Pra começar esse vídeo aqui, antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo se você não é inscrito, Se você é novo por aqui, novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, não esquece, isso é mega, mega importante. Me segue nas outras redes sociais que vai estar tudo aqui, ó, aqui embaixo. Só clicar no link que vocês caem direto lá e aí vocês me acompanham por lá também. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aí pra poder mudar a vida de vocês em 2022. Começar com o pé direito, começar um novo hábito, uma nova meta, correr atrás dos seus sonhos, correr atrás de realizar as coisas que vocês querem pra vida. O que vocês estão fazendo pra poder realizar isso? Então vamos lá que eu vou falar pra vocês como vocês vão escrever as metas de 2022 pra que elas se realizem, pra que vocês consigam fazer se tornar realidade, pra que vocês consigam bater essa meta e chegar lá em dezembro de 2022, vocês olharem e falarem Uhul! Eu consegui! Esse ano foi meu, entendeu? Primeira dica aqui, antes de você começar a escrever suas metas, é tire um tempo e relaxe. Não escreva essas metas com a cabeça cheia, com a cabeça ali no topo, sem prestar nem atenção no que você tá escrevendo, tá? Senta com calma, tira esse tempo pra você, mas não faça isso com a cabeça cheia, porque você tem que tá... É como se você estivesse escrevendo pro universo, entendeu? Então assim, escreva quando você realmente tiver com a mente limpa, tranquila, de coração leve, entendeu? Não faça isso com o coração pesado, com a cabeça lá em cima, com tudo pro alto, você nem sabe o que você tá escrevendo, porque, gente, você precisa realmente prestar atenção no que você tá fazendo e mandar boas energias pra isso, pra que você consiga o que está lá na frente, entendeu? Então mande boas energias, muita, muita boa energia. Então escreva isso quando você estiver relaxada e tranquila, tá? Separe por áreas da sua vida. Então, por exemplo, a sua vida tem área financeira, tem área de saúde, de estudo. Então você vai separar tudo isso por áreas, tá? Então, por exemplo, você vai colocar lá, financeiro. O que você quer conquistar? Qual a sua meta pra 2022 na sua vida financeira? Qual a sua meta? Ah, minha meta é ter minha independência financeira. Ok, você vai colocar lá que você vai ter sua independência financeira em 2022. O que você vai fazer pra você conquistar sua independência financeira? Escreve tudo, tintim por tintim, entendeu? Ah, é pra mim conquistar minha independência financeira, eu vou, sei lá, começar a trabalhar, porque você não trabalha ainda. Ou então, ah, eu tenho vontade de abrir minha loja. Bota ali, entendeu? Que você vai abrir sua loja em 2022. Coloca as suas metas financeiras que você tem pra aquele ano. Meta de estudo, né? Pra você, qual estudo você quer fazer em 2022? Ah, eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol, quero estudar mais a parte financeira. Então você vai escrever tudo isso, você vai colocar ali que na parte de estudo, você quer aprender tudo isso em 2022. É saúde, o que você quer pra 2022 pra você melhorar a sua saúde? Ah, eu quero praticar exercício físico, eu quero beber mais água. Coloca ali, entendeu? Coloque tudo no papel escrito por áreas da sua vida. Financeiro, estudo, tudo por áreas da sua vida, tá? Separa tudo bonitinho, tintim por tintim. A nossa terceira dica aí, tipo assim, a mais importante, que é escreva suas metas com datas. Sim, coloque data. Porque quando você tem data, por exemplo, você tá na escola e você tem um trabalho pra você entregar a final de ano. Você tem, sei lá, a professora da O, dia 10 de dezembro vocês vão ter que entregar o trabalho final. Você sabe que dia 10 de dezembro você tem que estar com esse trabalho em mão. Porque se você não entregar, cadê sua nota? Não tem. Então, assim, você sabe que você tem que entregar dia 10 de dezembro. Sempre coloca meta com data. Não deixe sem data, porque a gente meio que acaba deixando as coisas pra depois, quando a gente não coloca data, quando a gente não escreve uma data, não dá uma data ali. O nosso cérebro, ele entende que a gente tem que fazer aquilo, mas ele sempre vai pensar assim, ah, deixa pra depois, porque tá tudo bem, entendeu? Ela tem que fazer, mas deixa pra depois. Tem tempo ainda pra poder fazer. E não. Então, coloque data, tá? Coloque ali a data certinho do que você quer conquistar, até aquela data, em tudo que você faz. Isso aí, em toda a área da sua vida, você tem que colocar uma data, tudo certinho, porque assim o seu cérebro, ele não te auto-sabota, tá? Você pode escrever metas pequenas e metas grandes, independente, tá? Escreva metas pequenas, que são mais fáceis de ser conquistada. E escreva também aquelas metas que você acha que é impossível, porque nada é impossível nessa vida se você for atrás. Mas escreva aquelas metas que você acha, tipo assim, meu Deus, não é possível que eu vou conseguir isso. Escreva elas também, mas acreditando que é possível, tá? Não bota já a energia negativa ali no papel onde você tá escrevendo, porque aí já não começa errado, entendeu? Fala, não, eu vou conseguir. Por mais que pareça impossível, eu vou conseguir. Entendeu? E escreve ali. Metas grandes, coloca um tempo mais grande pra você poder conquistar isso, porque metas grandes levam prazo maior. Então, coloque datas mais longas. Metas mais pequenas são mais fáceis de ser conquistada? Coloca uma data mais próxima, entendeu? Então, faça isso, tá? Acredite que é possível que você vai conseguir, tá? É importantíssimo. Não escreva, como eu disse, não escreva com negatividade nesse papel. Coloque toda a positividade que você tem ali naquele papel, tá? E quando a gente acredita que é possível, a gente consegue muito mais rápido do que quando a gente fica colocando muito empecilho, muita picuinha ali, sabe? Tipo, ah, não, eu não sei. Será que eu vou conseguir? Não começa assim. Começa tipo, eu vou conseguir e pronto. Tem que fazer o quê pra conseguir? Ah, tem que fazer isso? Eu vou fazer, entendeu? Então, sempre pensar positivo na hora de escrever essas metas, tá? E pra finalizar, Poliana, escrevi tudo certinho do jeito que você falou. O que eu vou fazer agora com esse papel? Você vai guardar esse papel onde você vai lembrar, óbvio, você não vai enfiar em um lugar e depois chega no final do ano e você não lembra onde tá. Coloca no lugar que você sabe que vai estar ali, dobra ele bonitinho e guarda naquele lugar, tá? Você fez tudo bonitinho, guarda ele e deixa ele guardadinho até dezembro de 2022, tá? Deixa guardadinho ali, não abre, entendeu? Vai conquistando suas metas, você tem aqui na cabeça o que você precisa fazer pra conquistar? Ok, você tem aqui o que você vai conquistar em 2022, quais as suas metas? Ok, então agora você só vai fazer acontecer. Quando chegar dezembro de 2022, você vai abrir esse papel e você vai ver todas as suas metas, o que você conquistou e o que você não conquistou, tá? Uma coisa que é importantíssima, não se frustre se você não conseguir algo, tá? É totalmente normal, tem coisas que não dependem só da gente, tá? Tem coisas que dependem de outras pessoas, outras coisas, então assim, se você não conquistar algo em 2022 que você quer muito, tudo bem, a gente tem um próximo ano depois, tá? Então, importante, escrever metas, mas não se frustrar se caso não acontecer, tá? Porque, como eu disse, tem coisas que não dependem só da gente, depende do tempo, depende de Deus também, Ele sabe dos planos que Ele tem pra gente, então assim, não se frustre. O importante é você tentar fazer acontecer. Se der certo, ok. Se não der, ok também, porque não é o momento, tá? Ah, importante também, não mostra essas metas pra ninguém, tá? Não fica divulgando aí as suas metas. Deixa acontecer. Se acontecer bem, aí você divulga, você mostra, você faz tudo, entendeu? É isso, eu espero muito que o vídeo tenha ajudado vocês, eu espero muito que vocês escrevam essa meta, que as suas metas se realizem em 2022, tá? Que vocês possam conquistar o que vocês desejam, tá bom? Que seja um ano incrível. Sou muito grata por todo mundo que tá aqui, por todo mundo que chegou aqui nesse ano, por todo mundo que tá comigo desde quando eu comecei, ou então esse ano, por todo mundo que é novo aqui, tá? Eu sou muito, muito, muito grata pelo vídeo de vocês, por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Muito grata mesmo. Obrigada de todo coração por estarem comigo nesse ano. E é isso, eu desejo tudo, tudo de melhor na vida de vocês. Eu sou muito, muito grata por todos vocês que estão aqui no Instagram, no Pinterest, no TikTok, todo mundo que me acompanha. Eu sou muito, muito grata a Deus pela vida de cada um, tá? É isso, eu só desejo coisas boas pra vocês e coisas prósperas e que vocês consigam conquistar tudo o que vocês desejam na vida de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, um beijo e fui!